Música Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Franklin Luzes, diretor de operações da Microsoft Participações. Franks, a gente tem um único bloco fixo no programa, que é quando eu peço para que o investidor escolha uma startup do portfólio e explique as razões pela qual ele está investindo, ele investiu nessa startup. Você escolheu a Queroquitar. Então, para começar, eu quero saber o que é a Queroquitar. A Queroquitar é uma fintech que faz a ajuda à recuperação da dignidade das pessoas. A gente no Brasil hoje tem mais de 64 milhões de pessoas negativadas, ou seja, pessoas com dívidas, que com isso não conseguem ter conta em banco, ter cartão de crédito, ou seja, ela não consegue oferecer um jantar para sua namorada ou esposa. Então, isso é bem complexo, esse cenário. E a gente, então, a Queroquitar reformulou esse conceito para não só evitar aquela situação desagradável do cobrador ligar para você ou mandar carta malcriada, de a gente poder recuperar a dignidade. Então, acho que essa é uma grande diferencial de você... O nome já diz, Queroquitar é a pessoa querer quitar a sua dívida. Então, ela procura a Queroquitar e eles têm uma abordagem que, para mim, é muito interessante de deixar a pessoa à vontade de como ela quer negociar essa dívida. Primeiro, ela não fala com o credor, então não tem a carta malcriada, não tem a... E se ela, por exemplo, é uma pessoa que não quer falar com o humano, quer falar com... a gente tem uma inteligência oficial que fala com o robô. Se ela quer que a pessoa fale por WhatsApp à noite, porque a esposa não quer que a esposa saiba, fala pelo WhatsApp à noite, quer falar pelo Facebook, só digitando, para não ter nem que falar com alguém, a gente fala. Então, ela usa um lado socioemocional também, muito importante, para as pessoas poderem sentir a vontade de como elas resgatam esse processo. Então, esse é o ponto do que ela faz. Mas por que a gente investiu nela? Isso, para entender qual é a razão do investimento. A razão de investir são dois. Primeiro, o empreendedor. Acho que, se você olhar a pesquisa da Cib Insights, Pitbook, na área de Early Estate, que é a área de CID, que é a área de capital semente que a gente está, a principal razão dos fundos do mundo são o time de empreendedor. E qual é o nome do empreendedor? Então, o Mark, que é o CEO da Quero Quitar, é um empreendedor espetacular. Ele é de mercado, ele já teve empresa, ele já passou por um problema com a sua empresa. Então, ele entende do que ele está falando, ele é uma pessoa que tem uma abordagem maravilhosa, criou a empresa exatamente para resolver esse problema. Então, eu acho que o empreendedor, para mim, é a essência do que a gente está falando e foi por isso que a gente tomou a decisão de investir. Segundo, uma causa nobre. Como eu falei, não é só ganhar dinheiro, não é só, obviamente, ele recupera a dívida, traz retorno financeiro para as empresas, mas tem uma causa nobre que é a resgate da dignidade do ser humano. Então, esse é um segundo pilar importante. E o terceiro, que aí sim é o lado da tecnologia, com a tecnologia da Microsoft, a gente pode ajudar muito ao processo ficar muito mais rápido e com menos margem de erro. Porque você pega uma base de endividados de um banco, por exemplo, são milhões de pessoas, num Excel gigantesco. Então, como é que a gente consegue mapear o histórico, validar quais são as chances de recuperação e qual seria a oferta melhor para a pessoa? Por exemplo, você está com o seu pai doente na UTI, você esqueceu de pagar a dívida por um motivo que você está com a cabeça fora do lugar e está lá no hospital. Então, você não pagou porque você é um caloteiro, por exemplo. E a gente tem que entender isso. Então, você mapeando hoje no Facebook, você publica lá no Facebook, eu estou com o meu pai aqui na UTI, é uma situação chata. Então, você não vai cobrar a pessoa. Então, pelo contrário, você vai dizer, sabemos que o seu pai está na UTI e a gente quer, então, lembrar você que você esqueceu de pagar uma coisa. Mas, quando você voltar dessa situação, a gente volta a falar com você. Você fala, puxa, nossa, que bacana, né? A pessoa sabia que o meu pai estava na UTI, que eu estava passando por um momento. Em vez de mandar uma carta mal criada, pelo contrário, ela teve uma empatia, uma atenção cuidadosa comigo. Então, esse pilar, que é um pilar que a tecnologia pode ajudar. E é esse que é o lado que a Microsoft gostou tanto. Agora, existem diversas startups que atuam exatamente nessa área, que é a questão da dívida. O que é que a Quitar tem de diferente, na sua opinião, das outras startups? A tecnologia. Eu acho que a gente conseguiu, com a Microsoft, apoiá-los de uma forma que a gente pode usar, só agora termos técnicos, mas machine learning, big data, são termos de como é que a gente usa, analisa muitos dados de uma forma mais rápida, sem ter que depender de um ano, né? Porque muitas pessoas, muitas empresas de negociação de dívida, tem uma massa de pessoas no call center ligando para cobrar, ou uma massa de pessoas escrevendo carta, uma massa de pessoas olhando o Excel para poder ver o que acontece. E hoje tem que entender que tudo isso que eu falei, hoje a inteligência oficial já faz por você. Eu não preciso de uma... Eu posso botar tecnologia já real hoje, para analisar o Excel e me falar as coisas, para analisar o Facebook e analisar as coisas, para analisar todo esse lado que eu falei. não precisa mandar carta, não precisa mandar ligar. Então, esse tudo, eu acho que é o grande diferencial da Queroquitária. É a junção de uma causa nobre com a tecnologia, que é essa essência da Microsoft. A Microsoft hoje é uma empresa que a inteligência artificial é uma meta global. Tudo que a gente faz hoje envolve inteligência artificial, serviços na nuvem e a essência da Queroquitária é baseada nisso. O Banco Votorantim usa? Sim, o Fintech, a gente está usando. A gente tem os nossos investidores, a ideia é que todos eles se beneficiem e usem as soluções das nossas startups. Então, o Banco Votorantim está usando a Queroquitária, o Banco do Brasil Seguros. Se a empresa tem, e no Brasil provavelmente terá, um banco vai ter dívida e ele vai poder se beneficiar. O fato de o Banco Votorantim ser um cotista do fundo e por consequência investidor da Queroquitária, isso não cria um problema para ela que outros bancos usem o serviço dela? É, pelo contrário. A gente sente que a premissa de um fundo é que a empresa cresça e vire um grande unicórnio, uma grande empresa bilionária, escalável. Essa é a premissa de qualquer fundo. O Waze, só é o Waze porque ele roda em 100 países. O Airbnb, o Uber, a gente tem que ter essa escala massiva. Então, se o Banco Votorantim vai querer que a Queroquitária seja usada por vários e vários bancos e várias e várias entidades de negociação de dívida, porque é a chance da Queroquitária virar um unicórnio e aí ter o retorno financeiro. Então, esse é outro dado importante que você falou da nossa mentalidade no BR Startups. A nossa habilidade é criar empresas escaláveis e que possam ser usadas globalmente, até porque a Microsoft é global. e muitos buyers também é global. Então, essa é a premissa. As empresas têm que ser usadas por uma maior quantidade de clientes possível, porque é assim que elas vão virar colossos, unicórnios, grandes empresas e é assim que a gente vai ter o retorno do nosso capital investido. E como você espera uma saída da Queroquitária? Como eu falei, que ela vá para o mundo, que ela domine o mundo, que ela vá não só para o Brasil, que embora o Brasil seja um mercado grande, o Brasil tem dimensões continentais, esse player de unicórnios é um player global. Então, eu espero que ela vá para o mundo, ganhe uma escala gigantesca e aí um grande player financeiro, pode ser até um investidor atual, pode ser até um player global, possa adquirir eles. ou se a empresa chegar em um nível tão grande que possa fazer um IPO. Tá ok, Franklin, muito obrigado. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado de corporate venture.